Na semana que eu as conheço, nós fomos fazer, elas foram fazer um show em um lugar que eu nem sei se existe ainda, que se chamava Guarapirandense. E era uma casa, assim, extremamente lotada. Aqui na represa de Guarapirandes, em São Paulo, eu acho que eu estava no carro atrás dela, a população o cercou. Os fãs cercaram os carros e eu falei, caramba, olha, essas meninas já estão na boca de porco, que coisa linda. Aí desiste. Aí no mesmo ano, nós fomos para o carnaval em Salvador, quando pela primeira vez elas puxariam o bloco da dupla Simone Simaria. E era uma coisa tão iniciante ainda, né? Elas estavam tão se acostumando com o assédio extremo das pessoas, com o sucesso, com a explosão, com o show todo dia, com o avião particular, né? Ganhando dinheiro, finalmente. E eu estava no trio elétrico delas, de repente começa a entrar um monte de gente no trio elétrico. Eu falei, caramba, quanta gente nesse trio elétrico. Não tinha segurança o trio. Não tinha segurança o trio. Ainda bem que eu estava com os meus seguranças lá do carnaval. E eu falei, olha, cuida da porta aí, porque está subindo todo mundo aqui, o trio vai cair. Era uma coisa ainda muito caseira, muito amadora. Mas que tinha pessoas do lado que estavam investindo, que gostavam delas, que gostavam do trabalho delas. Eu me lembro também, quando a Simaria estava aqui em São Paulo, a última vez, já faz tempo que nós fomos jantar, ela gostava muito de comida italiana. Nós fomos a um restaurante, pode encher a tela com a imagem ali, da Simaria. Nós fomos a um restaurante italiano aqui nos Jardins em São Paulo. Pode tirar o som, pode tirar o som. E aí, no meio do caminho, eu falei, quer que eu te leve para o hotel? Aí a Simaria falou assim, me leva, Bate, me deixa lá no hotel. Eu falei, vou te levar lá no hotel. Aí estava eu dirigindo, no meio dos Jardins. De repente, a Simaria fala, para o carro. Olhei para ela, estava dirigindo, olhei para ela, falei, é, para o carro. Parei. Falei, está pensando mal, aconteceu alguma coisa? Daí ela me diz assim, eu quero te mostrar uma música. Eu falei, você quer me mostrar uma música? Mas não dá para você, com o carro, movimento dela, não. Não, porque essa música vai ser uma explosão no Brasil, e eu quero que você seja um dos primeiros a ouvir. E essa música que ela coloca no meu carro, que eu tenho guardo com carinho, com amor, esse dia, porque eu me senti privilegiado dela estar ali compartilhando algo tão sigiloso comigo, era a composição, era a música que elas gravariam com a Anitta. E que se tornaria um dos maiores sucessos da música brasileira, até hoje, uma das músicas mais tocadas em todas as festas. E depois disso, eu começo a perder um pouco de contato com as duas. E eu sempre tinha percebido, no dia a dia, que a gente lida com muitos artistas, eu sempre vi que a Simara puxava para ela a responsabilidade de... Ah, teve a questão da doença, ela ficou internada aqui no Sírio Libanês, com... O que que ela teve? Uma pulmão? Aquela doença, hein? Sexiosa? Tuberculose. Acho que foi por tuberculose, se não me engano. E eu sempre reparava que a Simaria era muito empresária como cantora, né? Às vezes, era até mais empresária do que cantora, às vezes, batia mais a cantora. E ela cuidava de tudo. No palco, por exemplo, ela queria cuidar da própria iluminação, ela cuidava do som, ela cuidava onde cada integrante da banda tem que ficar, ela mesma cuidava do que teria no camarim, vê se tem cabimento disso. Nós fomos a um show no Rio de Janeiro, numa quadra de escola de samba, e muitas das quadras de escolas de samba lá do Rio de Janeiro ficam...